É improvável que você conheça algum empreendedor que ainda não esteja na internet, não é mesmo? A presença digital é praticamente obrigatória no mundo de hoje, principalmente depois da pandemia que acelerou o uso do meio digital na hora de fazer negócios. Um levantamento do SEBRAE e da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, mostra que entre fim de abril e início de maio deste ano, em média 71% das micro e pequenas empresas, incluindo os microempreendedores individuais, utilizavam canais digitais para vender, como redes sociais, aplicativos ou internet. Mas será que os empreendedores estão sabendo como aproveitar todo o potencial da internet? Vamos ver num podcast da Agência SEBRAE de Notícias de hoje. Eu sou Marcia Lopes e vamos dar algumas dicas para quem quer se dar bem no mercado online e marcar presença no mundo digital. E quem me acompanha nesta edição é o Ivan Tonetti. Ele é coordenador de mercados e transformação digital no SEBRAE. Muito bem-vindo, Ivan! As plataformas virtuais são um mundo, né? Como os pequenos negócios podem encarar essa nova realidade digital? Essa é uma boa pergunta, pois realmente muitos empreendedores ficam um pouco perdidos sobre por onde começar e como atuar. No digital, é importante começarmos a utilizar os canais de vendas e divulgação para termos mais familiaridade na hora de explorá-los comercialmente. Portanto, crie perfis que sejam pessoais nas redes sociais, compre via as lojas virtuais e marketplaces também. E, claro, estude sobre como aproveitar esses canais para fazer negócio. Já com relação ao investimento, o digital permite otimizar o recurso, chegando direto ao público-alvo, ou seja, com menos dispersão do dinheiro investido. E também facilita a mudança na estratégia, caso não seja ou não esteja dando certo. Olha, e mesmo com tantas opções, ainda há muitos empreendedores que não aproveitam todas as ferramentas digitais, não é mesmo, Ivan? Quais delas você recomenda? Exato! São mais de 5 milhões de empresas que não operam em canais digitais. E das que utilizam, boa parte ainda usa as plataformas de forma bem amadora. Um exemplo disso é ter um perfil no WhatsApp, mas não usar a solução para negócio, chamada WhatsApp Business. No geral, podemos dar destaque às redes sociais, principalmente o WhatsApp, Instagram, TikTok e YouTube. A loja virtual e site, que podem ser criados de forma gratuita para começar. Há os marketplaces, como os que o Sebrae tem em parceria, Amazon Americanas, Magalu e Mercado Livre. Além disso, o Sebrae disponibiliza mais de 70 ferramentas de parceiros no Sebrae Connect, com serviços de gestão de redes sociais, gestão financeira, gestão de vendas, criação de vídeo, entre várias outras. O Sebrae disponibiliza uma série de cursos online gratuitos. Sugiro começar pelo de marketing digital, mais amplo, oferece uma visão geral. Depois, vai aprofundando em cada canal mais especificamente. Ou seja, tem muito território aí para explorar e aumentar a presença digital. Então, depois que o empresário escolhe as principais plataformas de negócio, uma boa estratégia é investir também no marketing digital. Como você mesmo sugeriu, né, Ivan? Como que funciona, afinal de contas, o marketing digital? O marketing digital pode ser usado por empresas de qualquer tamanho e de todos os segmentos. Manter um perfil da empresa no Google e incentivar clientes a fazerem comentários positivos sobre o negócio, fazer publicidade no Instagram e no Facebook, direcionada ao público-alvo de forma bem segmentada, disponibilizar um catálogo de produtos no WhatsApp para facilitar os pedidos e publicar vídeos ensinando algo aos seguidores das redes, são algumas oportunidades que o marketing digital oferece e podem trazer muitos resultados ao pequeno negócio. Muito bacana, Ivan. Vamos voltar aqui a outro ponto que você citou, que são os marketplaces. Plataformas de vendas na internet, como a Amazon e a Magalu, por exemplo, que muita gente conhece. Mas muito empreendedor não sabe como calcular seu preço de venda no marketplace. Você recomenda alguma ferramenta assim que pode apoiar, facilitar a vida do empresário? A calculadora de precificação para marketplaces é uma panilha bem simples, que permite ao empreendedor elaborar o preço dos produtos, seguindo de forma específica as regras de cada canal. Ou seja, as taxas e fretes de cada um deles são somadas aos custos dos produtos e à margem desejada, e assim é possível obter a sugestão de preço mais adequada para cada marketplace. Ela também considera a possibilidade de dar desconto, o que permite ao empreendedor ver se está tendo lucro na operação ou não. Além disso, mostra o giro e margem de cada produto, para a definição da estratégia de precificação correta em cada situação. Muito legal, muito interessante essa calculadora, Ivan. E agora a gente está se aproximando do fim dessa edição do podcast, e eu agradeço a participação tão didática e esclarecedora do nosso convidado. Para o empreendedor, que ainda assim está inseguro, qual é o seu recado, Ivan? O mercado digital é fundamental para a sustentabilidade dos negócios, e permite ampliar vendas, utilizando técnicas e ferramentas que facilitam a rotina e o alcance de novos clientes. Comece aos poucos e vá ampliando a presença digital, aprendendo como lidar com as plataformas e ferramentas de forma consistente. Isso mesmo, Ivan. Muito obrigada de novo. E o ouvinte que quiser conhecer mais sobre as ferramentas de marketing digital, ou até mesmo entender um pouquinho mais como é que funciona esse mundo todo virtual, basta acessar o site sebrae.com.br. Lá você encontra diversas informações, pode pesquisar pela calculadora Marketplace. Lá tem tudo para você se aprimorar e marcar presença no território digital. E chegamos ao fim dessa edição. Se você gostou do nosso podcast de hoje, divulguem seus canais. É de graça, basta mencionar a fonte e a agência sebrae de notícias. Até a próxima.